Você está procurando uma forma de comprar CP mais barato? Compre já na Kodashop, a Kodashop é parceira do canal, o link vai estar na descrição e é bem fácil de vocês estarem comprando o CP pelo site. Primeiramente vocês vão colocar o seu ID, ele mostra aqui para vocês onde que fica o ID, lá em configurações, pega seu ID, coloca aqui nessa barrinha. Depois disso vocês vão selecionar a quantidade de CP que vocês querem, vamos supor que eu quero comprar 5.000 CP, clica aqui 5.000 CP. Aí no terceiro passo vocês vão escolher a sua forma de pagamento, eu recomendo vocês comprarem aí pelo Pix que é mais prático e mais barato, você ganha 10% de desconto e quando você paga pelo Pix o CP cai na hora. Depois disso vocês vão colocar seu e-mail e clique em compre agora, feito isso vocês já vão ter o CP na conta de vocês. Clica aí no link na descrição e vai lá garantir o seu CPzinho. Então é isso galerinha, chegou a nova roleta aí da Krieg Mítica, finalmente. Ué, por que não apareceu o trailerzinho aqui? Oxi, eu nem vi o trailer. Agora sim, agora sim, olha lá. Esse personagem da massa, esse personagem da massa. Cold Embrace Mythic Drop. E aí, será que eu consigo pegar a Mítica com apenas 4 giros ou 5? Só vamos hein galerinha, só vamos. 17 CPzinhos, tá na promoção. Vê que é um paraquedas. Asas do destino. Só que pra mim é meio inútil que eu não jogo Battle Royales. Helicóptero, também é meio inútil pra mim. Nossa, só veio coisa, só veio coisa de Battle Royale, por enquanto. E sabe qual que é o bom dessa roleta? É que ela tá na promoção, bro. Criobomba. Lendária. Ó, tá bonitinha, mas eu não uso muito criobomba não. Nossa, tá muito barato essa roleta aqui. Essa arma mítica. Nooooooo! Peguei o personagem no meu quarto giro, bro. Pastor Sombrio. Nossa Senhora, tá muito linda essa personagem aqui. Esse personagem tá muito foda. Tá monstruoso. Caguei, caguei. Tá, o bannerzinho. Será que eu coloco esse bannerzinho aqui? Nossa, podia ter colocado esse banner. Tá legal. 498 CP. E esse CP aqui, galerinha, não foi eu que comprei, não. Esse CP aqui eu ganhei da Activision. Eu ganhei da Activision aqui. Legalzinho também, ó. É um dragão. Um dragãozão. Sei lá o que que é esse negócio aqui no meio girando. Esse aqui é o facão. Eu vou equipar esse facão aqui. Ah, mas depois eu equipo, né? Quando for fazer a classe. É... É 1.424 CP agora. Eu tava com 29... Eu tava com 29.000 CP. Vamos ver quanto que vai ser essa roleta aqui total. Peguei aqui a Russ. Isso aqui não parece uma Russ. Parece mais uma PPSH. Eu gostei. Eu achei legal o formato dela. E ela é do Zombies, se eu não me engano. Do Orangins, não é? Sei lá. Mas tá massa. Olha o emote. O emote também. Tá bacana. Olha lá. E agora meu último giro é 3.000... Caraca, galera. 3.560. Nossa, eu... Nossa, eu economizei muito. Acho que eu gastei uns 9.000 CP. 9.000 e pouquinho. Era pra ter saído uns 10.000, né? Uns 10.500, por aí. Fala comigo. Pega o nuke pra mim, meu. Ah, então você quer? Mas é pra pegar, não é só pra falar. Ah, então tá. Então tá. Eita, não é pra só falar, então... Nossa Senhora, tá todo mundo parado em Red Hat. Vai, Sadoc, vai. Tô cobrindo. Metal é meu. Metal é meu. É, metal é esse que eu dei o seu... Não. Ah, ele tava em cima. E você não viu? É impossível pegar a mata. Beleza. Pulou pontão agora. Tem dois embaixo do metal. Matei um. Tem um pontão agora. Chegando a madeirinha. Morto. Vamos passar cá, vamos passar cá. O que é agora? É agora. Tem um pontão aí. Peguei pontão. Ah, que que é isso? Tem um no barril e um trailer. Um barril e um trailer. Barril eu matei já. Tô stunado, eu vou morrer. Morri meio, dois meio. Tem dois entrando, liga. Fundou A, fundou A. Fundo A. Bombe A. Tá indo o barril agora. Tem mais um meio. Faça. Peguei. Vai entrar dois frente. Tem dois barril, dois barril. Calma, mano. Dois pneus, mano. Dois pneus. Morto um pneu. Tem mais um. Tem ligação. Cuida da liga. Cuida da liga, chapa. Eu vou cuidar a liga. Diga, diga, diga. Vou cuidar o chapa. Calma, calma, calma. O carrinho tá meio louco da cabeça aqui. Calma. Matou? Mata essa daqui. Matou. Peguei. Boa. Calma aí, tô recarregando. Banheiro, banheiro, banheiro. Tá, os caras nasceram banheiro agora. Tem madeira em cima, madeira em cima. Calma. Ó, tem madeira em cima, madeira em cima. Banheira, mano. Tá sendo banheiro. Tem dois banheiros. Tem dois banheiros na esquerda. Que arma do caralho! Brincadeira essa arma aí, tio. Ah, Jango, Jango. Que isso, eu matei o cara no hipfire. Puta que pariu, nem a pau. Cabana. Ah, mano. Ah, já era pra ter chamado. Eu perdi meu nuque também. Eu também, eu também. Eu também, eu também. GG, bora acabar aí. Ah, não dá não. Eu tô perdendo toda hora nuque pros caras que estão jogando de chopper. Não. Então, 43, 44. Depende, pô. Tem um vídeo que tá ligado que fica apertado, né? Aí tu compra, a outra fica mais de boa. Caralho, mano. Mas não tem a mínima lógica. Se o bagulho, se tu passa a 44, como é que tu vai caçar a 43, se tu quer mais apertar? Fala, fala pro meu pé, entendo. Efei tudo da puta. Ah, entendi, mano. O cara tem o pé mirrado. Aí é diferente. Esse cara aqui é amigo do japa. Efei tudo da puta. Aí, eu não tô enxergando esses caras não. Os caras tão de roupa preta aí. Tá em cima da casa aí já. Essa macota é mó apagadinha, velho. Na moral, os caras baneiam a Rose do competir, tu ficou sabendo? Mentira, velho. Que legal? Baneiro por conta da queda muito escura. Aí tem que banir essa... Tem que banir tudo, mano. Não tô enxergando nada. Como assim? A Rose? Às vezes só precisa de um óculos. Ai, velho, não tá dando pra enxergar, não. Tá foda, hein. Mas essa macota é realmente escurinha, mano. Vou usar ela, mano. Mas eu acho que a Rose é mais. Não, sim. Ah, velho. Na moral. Não faz eu me arrepender de ter comprado essa mídica, não. Pelo amor de Deus, velho. O cara tá aí no meio, vai pegar seus costos. O cara é o otário, mano. Faz ponto. Faz um pouco de ponto. Faz um pouco de ponto só. Eu já vou rotacionar. Vou rotacionar. Tô rotacionando já. Já tô no próximo já. Os caras ficam parados aí, já, pá. Tô no B.J., hein. Tô chegando, tô chegando, então. Vamos fazer o B.J. junto. Vamos fazer o B.J. Alguém olha a costa. Alguém olha a costa, hein. Tá descendo. Eu matei um... Tá pelas costas de vocês. Costa de vocês. Ai, tacaram granada. Tá com granada aqui. Eu vou morrer. Em cima da casa, só tô aqui. Peguei na casa. Peguei na casa. Você viu que tinha na cabaninha aí, né? Tem, tem. Tem mais um aqui. Eu desci aqui só pra... Tem mais um ainda, velho. Matei. Vai próximo, vai próximo. Segurei bem esse ponto aqui. Porra, não vai, velho. Deixa eu apertar essa parede aqui onde o cara tá. Ó, peguei a Advanced UAV. Ó, peguei a Advanced UAV. Tem um aí. Tá bangado, tá bangado, Tadok. Cuidado em cima aí, não. Vem aqui, chapé. Não, calma aí. Esse é meu, não rouba não. Pô, faz o BJ aí, pô. Ai, caramba. Vocês tão roubando o que? Eu vou fazer o BJ mesmo, porque porra, tá foda. Sabe por quê? Eu tô estricado, eu tô estricado. Não, eu tô ligado, pô. Tô tentando pegar um avançado, mas... Se eu fizer o BJ, eu vou morrer. Eu preciso de uma arma. Preciso pegar uma arma do chão. Tô bangado. Olha a costas, mano. Olha a costas. Que deletada foi essa? Foda-se, eu vou acabar a partida agora. Matou os caras ali em cima, que tinha na casa. Não, 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 deixa eu ver o seguinte. O cara, o cara... Caraca, tem fantasma no COD Mobile. Tem fantasma e eu posso te provar. Tem fantasma no COD Mobile e eu posso te provar. De verdade. O cara é um espírito. Ele é um espírito. Ele do nada dropou na minha frente. Teleportou igual Michael Jackson. Em vez de ir pra trás, ele foi pra frente. Igual o Michael Jackson deslizando. Ei, isso daqui. Olha a âncora, parceria. Olha a âncora, parceria. Âncora, família. Âncora. Olha os bugs no áudio, mano. Olha os bugs no áudio, que é isso? Que é isso? Bugou o áudio tudo, doido. Caraca, que bug no áudio. Meu PC tá explodindo. Se alguma empresa de PC quiser me patrocinar, eu tô aceitando, tá? Pode ser, tá? Ok. Qualquer para a gente passou o áudio? Tô chateado, não dava pra ter pegado um nook. Eu também perdi um nook. Mas você perdeu com quantos? 17. Nem vi. Acho que eu perdi com... Ah, eu acho que eu devia estar com uns 15 e 0, eu acho. Tchau. Tchau.